Todo certo prevalece Esse, 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 esse é o dor de pé do dente Tu tenta não, alemão filha da puta Se ele botar a cara, vai escutar a bala cantar Vai, vai escutar a bala cantar Vai, vai escutar a bala cantar O dente e o barabu, terminado e dominado Todo certo prevalece Então se liga com o vermelho, respeita o bondido humano Respeita o bondido humano, respeita o bondido humano O dente e o barabu, o dente e o barabu Vai maquiar o barbante, vai maquiar o barbante Vai maquiar o barbante Tu tenta não, alemão filha da puta Se ele botar a cara, vai escutar a bala cantar Esse, 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 esse é o dor de pé do dente Vai escutar a bala cantar Vai escutar a bala cantar O dente e o barabu, terminado e dominado